Música Bora lá, atualização Vamos ver o que que tá rolando aí no Previewzinho Rapidão, porque tem coisa que mostra aqui que eles não mostram No patch note, né Ó, peraí, que cara, aquilo ali? Moonlight Teacher First Step Ah, vai ter Vai ter uma Vai ter a história Da Da, o teatro novo, né É, bota fé, bota fé Bota fé, bota fé Mano Conteúdo da guilda Hype, hype Bora Conteúdo da guilda hype Teatro novo World Arena Nova temporada vai começar dia 4 Do 2, pré-season no caso, sábado Olha, nova skin Pra quem pegar mestre ou mais na temporada de RTA atual Tá bonita, véi Tá bem bonita, mano Mano Como é que é o nome disso aqui, véi? Ancientizão Conteúdo hype de GVG da guilda Que parece um board game Da hora demais Herança Zada Brabo Façam Façam Side Story Rehum Banner da Eufina Twinzada Ervalin Mano, artefato do Ervalin Mano, dá até vontade de dar tiro nisso aqui Só por causa dessa porra desse artefato Que é bom pra caralho, véi Nossa, mano ML Belona chegando aí Dia 16 do 2 Sem acrescente Hype Bora continuar vendo aqui A abertura da temporada indomável de GVG Vai começar a nova temporada de GVG Para os entusiastas A abertura vai ser a... Vai encerrar a pré-temporada essa semana, sexta-feira E... Sábado Vai começar, mas só vai ter batalha sexta, né? Quer dizer, segunda Mano, eu gostei desses brasãozinhos, hein, véi Esse brasão ficou da hora Esse azulzinho já tá bem hype também Se bem que aqui esse... A qualidade da imagem tá altamente duvidosa, né, véi? Dá pra ver que, né? Os cara não se esforçou de colocar um 500 por 500 aqui, né, mano? Mas beleza, beleza Deu pra ver que tá bonito Ó... Skinzada Eu queria... Mano, eu senti falta de ver ela em game, tá ligado? Que eu senti falta Eles mostraram em um lugar ela em game? Hype, hype, hype Garantam suas skins aí E vocês têm até sexta-feira pra garantir, véi Não, mano Dá pra pegar ainda Eu pego de vez em quando Bem de vez em quando Na última live eu peguei lá três vezes Mas eu já não peguei, tipo, nenhuma vez O Mamiro usa ela Hayumi também Vai vir mais uma história lá pro teatro Pra galera farmar aqui um... Um... Um místicozinho pra pegar a Belona A gente vai terminar de fazer as histórias do teatro ainda Porque eu vou dar tiro na Belona aí Eu não aguento mais roletar Não vou ficar roletando que nem eu roletei pro... Pro Ray nem fudendo, tá ligado? Que nem fudendo Mano, tá torto aqui, véi Olha aí, porra Webcam tava torta, mano Tá maluco Eu roleto pra ato aí, ó Serviços camisinha aí, ó, véi Quer pegar a Belona Mas não tá afim de roletar Seus 50k de Sky Disque camisinha aí, mano Quinta temporada Da herança ancestral Mano, hype, molar agora Recursos Injure E anel E bota De def Essa bota vai ser Meio doideira, né, véi Em quem que nós vai botar essa porra dessa bota? Resistência, eficácia Speed, defesa Man de vida Mano, o Elmo tá hype Mano, o Elmo tá hype O peitoral tá hype também Caralho, o peitoral e o capacete tão brabo Bota da Karina Bota da Karina Hum Hum, você ia querer Def Def porcentagem no main, né O anel é interessante também, mano O anel é bem hype também, véi Pra boneco utility Control, pá É só você bater uns 40 de def mesmo, véi Pra Karina isso aqui Mas, mano, o melhor item com certeza é armadura Capacete e anel, véi Com certeza A arma fica da hora Pra um Ed in Jury Fica mesmo Da hora Tem itens e potenciais aí, guys Façam Façam conteúdo A herança é muito bom Vai dar muito recurso Ajudar a guilda Só façam, véi Chance aumentada E o Fina Mais comilão Vai entrar Após a manutenção Ah Vai ter Ah A skin da Maid Vai ser adicionada A A loja Por 110 tickets A skin da Alência Também vai ser adicionada Por 60 tickets Pra quem não pegou ela no passe Mano, no geral Pra quem joga o joguinho E gosta de ter as paradas Sempre, mano Sempre comprem as skins Que vem no passe, véi Porque, mano O preço do passe É muito mais barato Do que esses 60 tickets Aqui, tá ligado Que é sempre, véi Muito mais barato E, tipo, demora vir skin nova, mano Então dá pra você juntar E comprar as paradas Mas também, né Fica a gosto Fica a critério de cada um aí, mano E é isso Pouca coisa, né, véi Pouca coisa Bem pouca coisa mesmo Que vai entrar agora Que bem pouca coisa E, tipo, demora vir skin nova